Você precisa atirar, velho Tô brabo Ai, tomei Que disso Tô maluco, você tá com a porta aberta Tô maluco Ligua Vem x1 Manda seu nick ai então, Leonardo Manda ai seu nick O famoso Leonardo Frota Tô esperando Cadê o Leonardo Frota? Ae, Leonardo Frota Cadê você, mano? Caraca, velho, você não me chamou de ruim? Você não queria ir x1? Cadê, velho? Não, rapaziada, não adianta ficar fodando pedindo x1 agora Tô especificamente pedindo pro Leonardo Frota, mano Eu sei que você está tremendo nesse momento, cara É, gostei Acabou dando um bom na arena, hein? Vamos lá E aí, Leonardo Frota, chega ai então Te adicionei Leonardo Frota O cara tem nick de W7M e Frota ainda, cara Olha só W7M e Frota E aí? Alô? Alô? E aí, Frota? E aí, mano? Precisa... Precisa... Não precisa... Não precisa forçar a voz, não, mano Faz só a voz normal, pô E aí, Frota? Fala ai com a galera da live, mano Cadê ele? Ah, é... Esqueço que demora um pouquinho mais pra carregar no PS4 Qual que é o mapa... Qual que é o melhor mapa de x1, rapaziada? Se tiver me ouvindo, dá um pulo ai E aí, velho? Botei o mapa ai Se tiver... Cê tá me ouvindo? Eu tô Fala com a galera ai Conta a sua história, mano E aí, você? Eu não, mano Por que que eu vou contar a minha história? Ô, para de respirar no microfone, por favor, mano Eu não sei se esse mapa é de x1, mas... Espero que sim É, é de x1 Oxe, cadê o grupo de voz, mano? Rapaziada, rapaziada Eu vou colocar o jogo Em... 60fps Pra jogar igual o console Eu vou... Eu vou tentar jogar a 60fps Não garanto nada, mano Mas vamo lá Não dá Não dá Quer dizer, dá Dá até que to só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas é sério isso? Tá sem fechar, né? Vamos aí, então. Achei que não podia, mas tudo bem, não tem problema não. Tá prendendo aí, meu filho. 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 E agora? Você ainda acha que eu sou ruim? Não acho que eu sou ruim. Era só pra eu jogar e tentar te matar uma luz. Eu sei. Eu sei disso. Mas agora você tá banindo do canal pra sempre, tá bom? Eu sei. 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 Ai mano, caraca O que você tá tirando junto com o Cromos? Não mano, tá tirando com o Hater Ai pedra Bota meus clipes matando você dando 200 Pode ver resposta mano Cara de toda a cara dele, pois é filha Eu quero respeito mano, olha isso ai Mentira, eu não vou acabar nada mano Se o Ghost já tá 6-3, imagino eu Acabou pra mim Eu tô errando muito da boa edit mano Olha isso Nossa Tem cara colocando o Cromo aqui do lado Tem cara colocando o Cromo aqui do lado Não é possível não Não é possível não Amei 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 Joga no console, mano. Você tem uma vantagem muito grande, que é a mira, velho. Você precisa atirar, velho. Você percebeu que você só me matou quando eu fui igual maluco, pessoal, de você? Você tem que atirar, cara. Não adianta só subir, velho. Você não vai dar dano nenhum, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, louco. Deixa eu ver se não. Qual é a dica de hoje, rapaziada? Não seja um babaquinha, cara. Não venha no chat dos outros chamar de ruim. Eu tento falar um negócio de boa, cara. Eu tento falar de boa, mano. Tá ligado? Mano, que isso, cara? Na moral, mano. Na moral, velho. Na moral, velho. Alexa, você deve...